A gente vai ter que ir lá pra fora então, Aira Não, irmã, não Ali fora é muito perigoso Você tá doida da cabeça? Não, não tô louca Você tá, porque você vem me chamando Eu tava no banheiro, você gritou Falando que alguém passou no vidro pra lá E é mentira, porque eu tô aqui no vídeo tem 20 minutos Tá gravando esse vídeo? Sim Que bom, porque a gente vai ver isso daí que a Aira tá falando Que diz ela que uma pessoa passou Correndo Correndo, não passou não Eu tava subindo a escada da produção Até a produção viu Produção? O quê? Não, vem aqui, Aira Eu até acendi, olha lá Eu acendi todas as luzes da casa Gente, eu não vi nada A luz tá acesa Mas tudo bem A luz é passando é mesmo, mas... Aira, eu acendi Porque você tá me deixando traumatizada A gente tá na praia Você... A gente... Eu sei Calma aí, ó Eu entendo o seu susto Pode ficar aí, eu vou falar com você Eu entendo o seu susto Eu entendo o que aconteceu Eu sei que a gente acabou de ver um homem lá fora vestido de palhaço Eu sei que você tá com medo Eu sei que você tá assustada Mas ficar fazendo esse tipo de trollagem, esse tipo de brincadeira não é legal E agora, tá? Eu vou sim lá fora ver Não tem problema Vai não Só se for comigo, isso sim Não, vamos Vamos lá fora Eu sei que a minha irmã tá assustada Mas eu vou, né? Deixar ela, tipo assim, normal Ainda mais porque tá chovendo E ninguém vai entrar aqui na chuva Por que que o portão tá aberto, Laira? Não sei, a gente deixou aberto Só apertar aqui Verdade A gente veio correndo da rua do palhaço A gente entrou e esquecemos de fechar o portão Sim Então Viu que não entrou na loja minha? Ele que passou Ai, não acredito Você viu realmente a sombra, igual ela falou? Ô Larissa, eu não sei de nada Você sabe que a Laira às vezes brinca com a gente Ela falou que vocês estavam subindo a escada E você viu com ela uma sombra Não, tipo, eu vi alguma coisa passando Mas sabe quando você olha rápido? Eu acho que não é nada, não É assim Ó Essa chuva Tá, o portão tá aberto, gente Precisa fechar o portão, né caramba? Ai, não acredito que a gente esqueceria fechar o portão Por que? Você foi a última Você tava com a câmera Você sabe que eu corri junto com você, Larissa Ela deveria ter fechado o portão, a produção Irmã, você sabe que palhaço é acionador, né? Então Nós tava chovendo Agora Ele quer ir chover Vocês vão lá, Larissa? Vão, né? Deixar o portão Se vem outro palhaço aqui E daí você vai ter dois Ela tá cismada Quem entrou, Larissa Ó, já que você tá cismada O portão tá aberto Eu Laira Isso não tá certo A gente vai lá, tá bom? Vamos Você viu mesmo Eu vou confiar em você, Laira Então pode confiar Você vai ver Então vamos, Laira Isso, vai Pode ir na frente Eu tô aqui com o guarda-sol Eu acho que dá pra gente ficar aqui Aliás, Laira Vem aqui Entra ali Fecha a porta aí Entra lá Acende a luz e fecha a porta Acende a luz Fica aí Agora fecha Caso ele vier Não tranca Só encosta Porque caso tiver alguém aqui Você tá aí protegida Nossa, que chuva Tá chovendo muito Olha a porta ali pra rua Não acredito Eu vou trancar essa porta aqui Olha isso A produção ficou lá Fica de olho Tá? Tá Peraí Eu vi alguma coisa Ai caramba Entra no banheiro com a Laira Tem alguém na rede Entra no banheiro Tem alguém atrás da rede Sumiu Eu vi alguma coisa Meu Deus Eu vou trancar essa porta Que chuva Que chuva Olha lá a praia Nossa Eu esqueci até com a chave aqui Caramba Eu vou trancar aqui Nossa 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 Eu só tô com uma mão Caramba Eu vou tirar a chave daqui Eu vi Eu vi alguma coisa Eu vi Eu vou ter que avisar a minha mãe Caramba Cadê elas? Ai Sumiu Não tem ninguém Meninas Entra dentro da casa Laira Vai Gente Entra na casa Laira Oi irmã Devagar Tá bom? Entra lá Ai eu vou deixar isso daqui Aqui Ai eu vi alguma coisa na rede Ai caramba Laira Peraí É o palhaço Será? Fecha Fecha Tranca Cadê a chave Peraí Peraí Eu não tô vendo Será que é o palhaço? Laira Vamos subir A escada Eu não sei se é o palhaço Eu gravei assim Mas eu não consegui enxergar Dá a mão Vamos lá pra cima Cadê a mamãe? Tá lá em cima Tá lá em cima Dá a mão Vamos subir a escada Laira Vem Vem rápido Calma aí Calma aí produção Oi Calma Laira Fica aí O que? Segura a câmera Tá bom Eu vou subir lá Vamos Laira Sobe Da câmera Deixa que eu levo Cuidado Devagar Qual quarto A mamãe tá? Tá no meu Onde que a gente dorme Naquele ali Espera Ela deve estar ocupada Porque a porta Tá fechada Laira Ela tá arrumando Nosso quarto Pra gente dormir Calma A gente precisa avisar ela Que a gente esqueceu A porta aberta E talvez Entrou alguém aqui Irmã Vamos Vamos ver Se ela tá tudo bem Vamos Vamos Verdade né Vai abre a porta Laira Mãe Mãe Oi O palhaço Apaga o celular na rua Mãe Deixa eu explicar Laira Não fala desse jeito Deixa eu explicar Mãe Presta atenção Eu e a minha irmã A gente foi caminhar Na praia Uma longa história Uma longa história Eu tô até nervosa Olha isso Aí sem querer A gente entrou aqui na casa Eu e a Laira A gente veio correndo Só que a gente esqueceu A porta aberta É E entrou um palhaço Assustador Eu acho que a gente Lara A gente não sabe Se foi o palhaço ainda A gente não viu ele É A gente não viu Mas parecia Que ele tava seguindo a gente No meio da rua É E agora tem alguém aqui É Então não tem de outubro Tem de Halloween Então Mas Eu não sei se entrou aqui dentro Não pode entrar aqui dentro Da casa da praia É Não pode entrar aqui dentro Ninguém conhece essa casa Essa casa é muito Muito longa Pra vir Mãe Fica trancada Isso Eu vou te pedir isso Né Laira É Pode pedir Fica trancada aqui Não sai daqui É É sério É sério Tranca a porta mãe Vem aqui trancar a porta Tranca mãe Eu tô falando sério Tem alguém aqui Tranca a porta Trancou? Trancou Eu falei pra ela Que tem alguém aqui Laira Vamos se esconder no quarto Em algum lugar Peraí Peraí Produção Pega o celular aqui Tá aqui Não precisa ficar com medo 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 O que foi? Peraí Uma respiração Fica aí Uma respiração A minha mãe tá aqui Deixa ela Ai caramba Me dá a câmera Tem alguém acontecendo aqui Tá Calma aí Shhh Laira Sai Eu mandei você não sair de lá Laira Eu falei pra você não sair daí Por que você saiu? Eu não sei Meu Deus Laira Realmente tem um palhaço aqui Laira Segura a câmera Tem um palhaço aqui mesmo Tchau 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 Obrigado.